Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Fala Nossa Mania. Hoje amanheceu com muita chuva, é um período chuvoso aqui onde eu moro. Sei que sempre chove aqui, né? Mesmo que não seja no período. E olha como é que fica o jardim, olha que composição linda. Aqui é a ametista com lantana camará. E aqui no alto tem o manacá da serra. E aí vai indo assim, olha. Tudo... Eu gosto muito de amarelo, né? Acho que não deu para perceber ainda, né? E aí as plantas vão reagindo muito bem por conta da chuva. Isso aqui acontece também com as nossas falenópsis, tá? Nossas falenópsis, as nossas orquídeas aí, elas reagem muito bem à chuva. Lógico que a gente sempre tem que ter alguns cuidados, algumas proteções aí nas nossas plantas. O substrato num orquidário que está assim, ó, no sombrite, precisa ser um substrato bem, bem, bem drenado mesmo. Ontem eu vim aqui e retirei todo o esfagno. Eu estou tentando não usar mais esfagno. Eu tinha colocado o esfagno somente para segurar o osmocote, mas não vou colocar mais nem isso, tá bom? E no período da chuva a gente tem que ficar bem atento com a questão da lesma, tá? Lesma e caracol adoram acometer as nossas plantas aqui, dar vim, comer e é o espaço onde cria muitas pragas, tá bom? Então tem que estar sempre atento aí à quantidade de pragas sempre no seu orquidário. Passando, olhando folha por folha para você jogar um SBP, no caso se você encontrar coxunilha ou ácaros ou pulgão. E você sempre estar de olho na questão dos caramujos e das lesmas. Colocar sempre um lesmicida, né? Se continuar chovendo, você coloca duas vezes por semana aí, porque o lesmicida, você coloca e quando molha ele começa a amolecer, a apodrecer aí. Então, se a lesma passar aqui, ela já não gosta muito de se envenenar com o lesmicida. Eu coloco o lesmicida em todo local, lesmicida ali, lesmicida nos vasos e ele gosta de se dissolver quando começa a chover muito. Então, você tem que vir refazendo a aplicação. A lesma, quando chega aqui, eu já fiz um teste com uma lesma e eu coloquei o lesmicida, ela é atraída pelo lesmicida sim, mas nem sempre ela come, tá? Se ela está muito acostumada a comer as suas folhas, ela não vai comer o lesmicida. Então, acostume ela a comer outras coisas e não a folha das suas orquídeas, tá bom? E retirar, aqui é como a minha região é muito úmida, ó, e o meu orquidário é feito de grama no baixo, tá aberto, chove demais. Aqui já pega um sombrite, um sombrite de 80, dois sombrites de 50, já fica uma luminosidade assim que permite, não permite muito que o sol faça evaporação aqui. E aqui tem uma fonte também, que daqui a pouco ela vai começar a sair água, porque ela é programada, ela só liga às 9, ela só liga nos horários onde está mais calor, né, para poder criar uma umidade aqui. E, então, por conta disso, eu não posso usar esfagno, o que é uma boa, né, porque já diminui já uma coisa a mais de comprar. Mas o seu orquidário, fique bem atento, porque a argila expandida, ela é bem legal, porque depois de molhada, ela demora um tempo para secar, tá? Ela fica assim molhadinha, ó, ela foi molhada, ela fica assim escurinha, porque ela está com umidade, ela fica bem geladinha, e as falenopes adoram isso aqui e as outras orquídeas também. E aí tem que ficar sempre atento na questão da folhagem, se tem algum bichinho, tá vendo? Se tem, o que está acontecendo, para você não olhar a sua planta, passar muito tempo sem olhar, e quando vir olhar ela já estiver morta, tá bom? Então, é muito bom a chuva e tudo mais, mas não esquece de passar um enxofre, de cuidar na questão da lesma, tá? Do caracol, sempre colocar um remédio aí, para que você tenha florações, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, ah, já deixa o like, tá gente, deixa o like, curte, compartilha esse vídeo, tá? Tem muita gente que passa no canal e não se inscreve, não curte, não compartilha, é muita gente mesmo. Eu estou com 13 mil inscritos aí no canal, mas eu tenho vídeos com mais de 100 mil visualizações. Onde é que estão essas pessoas, entendeu? Então, eu preciso que se inscrevam, tá? E tem dois sorteios aí no canal, que é o sorteio, o link está embaixo aqui desse vídeo, que é o sorteio da Doritenopsis Big Bang, e o sorteio de duas caixas de enxofre. Então, os dois links estão aqui, passem nos vídeos certos, tá gente? Não adianta colocar nesse vídeo, hashtag Falenops Mania. Você tem que colocar a hashtag Falenops Mania no vídeo onde eu falei que era para colocar a hashtag Falenops Mania, porque é naquele vídeo que vai ser feito com o nome daquelas pessoas que estão naquele vídeo, que vai ser feito o sorteio. Não é as que estão nesse vídeo, não é as do vídeo do dia anterior, é no vídeo certo. Então, busque o link aqui embaixo na descrição e ache o vídeo do sorteio da Doritenopsis para você poder se inscrever lá, tá? E tem que estar inscrito no canal, me ajudar a compartilhar, para que tenha bastante visualizações, para que o nosso canal possa crescer, tá? Nessas promoções. Hoje nós vamos fazer o replante dessa linda aqui, essa linda Falenopsis aqui, é Diamond Sky, muito bonito. É uma variação de... da Falenopsis Dalmato, olha aqui, perfeição dessa planta, tá? A imagem... se a imagem não estiver muito boa, gente, aí é porque ainda vai dar seis horas da manhã. É muito cedo, ainda não saiu o sol e aí filma desse... não filma muito perfeito, né? Mas eu acho que está muito bom aqui, ó. Muito legal, tá vendo? E a gente vai fazer o replante, por quê? Quando a gente chega em casa nesses vasos aqui, a gente acha muito linda a floração e a gente acha que não precisa fazer o replante, né? E a gente acha que se fizer replante, essas flores vão morrer. Algumas Falenopsis, depois que você faz o replante, abortam algum botão, algumas passam a floração, mas o que você tem que... Isso não é uma regra para todos, não, tá? E aí o que você tem que estar olhando mesmo é a questão do vegetal, se você vai querer manter a sua planta ou não. O que que acontece? Aqui embaixo tem bastante esfagno, ó. E como eu não replantei, já está começando a amarelar. E aí eu posso até perder essa planta por conta que eu não fiz, se isso aqui for uma bactéria, já vai matar a minha planta, tá? Mesmo que eu faça o replante. Então, você tem que fazer o replante urgente quando chegar na sua casa. Passa aí uns dois, três dias, tá? E fica sempre de olho. Se você não quiser replantar, você vai cuidar muito da regra, por quê? Aqui vem uma casca de pinos bem quase parecendo uma terra e lá embaixo tem uma bola de esfagno. Então, se você não cuida da regra, se você leva ela para o seu orquidário e próximo das plantas que você já tem, você acaba regando demais, tá? Então, se você rega demais, acaba que você pode perder a sua planta aí, tá? Então, fique sempre atento aqui. Nós vamos fazer o replante nesse vaso aqui, ó, de cerâmica com argila expandida, tá? A preparação aqui é como eu sempre falo para vocês, ó, retira tudo que for aqui de haste, porque agora quando você vai fazer o replante, você vai colocar essa planta na horizontal, né? Viradinha de lado, com a roseta foliar para baixo, para que ela já fique protegida. Então, essa posição que ela vem aqui não vai mais ser útil para ela. Então, tem que refazer o tutoramento se você quiser tutorar. Eu não gosto das minhas plantas tutoradas, tá? O replante, a floração fica diferente, porque vai sair, ó, do contexto. Mas, você vai estar aí salvando a sua planta, tá? Você pode depois fazer um tutoramento novamente, né? Para que fique tutorado na posição que você quer ir, mas nem sempre fica, porque a frô, ela tem um design, né? Um haste e um design que fica tutorado. Depois que você soltou ali, ó, você aperta bastante aqui o vaso para soltar todas as raízes, todo o substrato. Você vira a planta de ponta cabeça, segurando aqui na base, para você poder retirar, tá vendo? Ó, retirou aqui, você reserve isso aqui. Você pode usar de uma outra planta. E olha o que eu falo aqui, ó, o substrato, como é que tá? Era aquele substrato e aqui embaixo, ó, só esfagno, ó. Muito, muito umedecido. O que acontece? Isso aqui tá apodrecendo a planta, tá? Isso aqui está amarelando a planta, enchendo ela de fungo. Esse aqui tá muito maçarocado, muito apertado, muito úmido e o substrato de cima, ele seca. O que é uma armadilha, porque a gente sempre acha que a planta tá seca, a gente tá sempre colocando mais água. E quando a gente vai ver, a planta está morta. Tirando tudo aqui, ainda tem bastante raízes, não apodreceu ainda, né? Ó, mas está passando um fungo para as minhas folhas. Ó, tá vendo aqui, ó, tá tudo preto aqui na base. Então, isso aqui a gente tem que retirar tudo. Lavar, retirar tudo. Eu vou retirar aqui para vocês verem. Retirei aqui essa folha amarela, retirei essa aqui também que já está mole. E aqui na base, ó, ficou uma coisa preta. Você tem que vir retirando tudo que for de preto que tiver aqui, ó. Tudo, tudo, tá? Agora eu vou lavar ali, ó, o estado que tá. Eu vou lavar e eu mostro para vocês como é que ficou. Tá? Olha, eu lavei, tá vendo? Onde está aqui, ó, bem preto mesmo, bem apodrecido. Eu tirei tudo que estava mole daqui, tudo mesmo, tá? Para que... Não venha cometer nada aqui de mais de problema. Nesse local onde eu mexi bastante, onde eu tirei tudo, eu vou passar o enxofre, tá? Para que não tenha problema nenhum aí. Se tiver algum fungo aqui, ó. Ele já vai ser sanado com essa pasta de enxofre que eu estou colocando aqui, tá? Coloquei bastante enxofre aqui na base. Eu faço uma pastinha aí de enxofre, tá? É só pôr água, tá? Um pouquinho de água e vira uma pastinha aí. E é bem grudenta. E aí, ó. Já passei em toda a base da planta, tá? Feito isso aqui, como estava preto ali, eu não vou poder regar. Passaram os dois dias aí sem regar. Para que o enxofre não seja lavado da minha planta, tá? E o fungo não cresça. O fungo está ali. Esse vaso, ele vem com um furinho aqui. Eu gosto de aumentar o furo. Vou só uma batida aqui, ó. Aumento mais. Porque eu gosto de parar. Depois ali no fundo. Aí eu coloco um pedaço de pedra ali para dar uma tapadinha. Ó. Agora eu vou... Fazer aquele esqueminha de... Prender aqui no vaso. Assim. Vou colocar a argila expandida aqui no fundo. Para dar uma altitude aí para ela. E como ela tem poucas raízes... A argila expandida aqui. Vou colocar ela aqui na lateral. Bem virada mesmo. Porque eu não quero... Que ela junte mais água aqui na roseta foliar. Me dê mais problema. Eu venho com o palitinho. E geralmente acompanha essas plantas mesmo, né? Já. E aí eu venho... Vou passar esse palitinho não. Porque ele está muito duro. Vou passar o palito de churrasco. Que a gente compra aí. Ele é mais maleável. Ele é mais frágil, mas ele é mais maleável. Ele dobra mais, tá? Passo aqui. Passo lá no outro buraquinho. Tomara que ele não quebre aqui. Como ela é muito fininha, eu vou passar dois. Para se quebrar um ao longo do tempo aí. Para se apodrecer. Porque ele não é de bambu. Fica bem firme aqui. Ó, já está firme. Está vendo? Ficou bem firme aqui, ó. Eu passei de um buraquinho para o outro. Do próprio vaso. E ficou bem firme aqui. O enxofor está aqui exposto mesmo. Para que ele... Seque, né? Bastante. Aqui eu venho um pouquinho mais. Já tinha expandido para cobrir um pouco essas raízes aqui. Só completando o vaso mesmo. Para dar uma umidade aí. Para as flores, tá? Para as raízes que vivem. Enxer aqui. Para que as raízes possam... Grudar. As novas raízes que saírem possam grudar já na argila expandida. Ó. Coloquei bem aqui. E vou colocar o meu osmocote. Aqui próximo das raízes. Pronto. Não vou colocar mais esfago nessas plantas. Porque eu acabo perdendo planta por conta do esfago. Esse aqui foi o replante. A gente vai... Vou pendurar ele lá na parede. Porque essa planta vai continuar lá. Na... No expositor. Então a gente vai levando lá. E quando as plantas saem ali do meu orquidário. Elas vêm para esse outro localzinho aqui, ó. Aqui é o local. Deixa eu ligar a luz aqui. Está muito cedo. E não iluminou aqui ainda. E ela vai ali para a parede. Porque ele aqui é um vaso de parede, né. Fica só ela aqui. E ela ficou aqui na parede, ó. Vendo? Igual aquelas ali. Aí ao longo do tempo. Quando ela estiver florindo. Elas vão ficando aqui, ó. Nos penduradores vão ficando legal. Você pode dar uma tutourada nela aqui. Dar uma levantada. Mas como eu falei. Eu não gosto das minhas plantas tutouradas, tá. Eu gosto que ela vai pegando a luminosidade aí. Depois ela vai mostrando melhor a flor. Se eu achar que ficou muito feio. Depois eu venho dar uma levantada aqui nas flores. Com algum... Algum tutour aí. Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Participe dos sorteios aí. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixa bastante like aí, tá. Curta bastante o canal. Se inscreve no canal. Dúvidas, sugestões que vocês tiverem. É só deixar aqui embaixo desse vídeo. Que eu estou sempre lá para responder vocês. Se eu não tiver tempo de responder. Se não for uma pergunta. Se for só um comentário. Às vezes eu deixo um coração. Um like. Mas se for uma pergunta. Eu respondo todos vocês aí. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.